Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 33 graus aqui em Curitiba agora Vou fazer um passeio aqui na Feirinha do Largo da Ordem Que acontece todos os domingos aqui em Curitiba E nós vamos ver então o que a gente encontra aqui na Feirinha Então bora lá comigo conhecer a Feirinha da Ordem aqui de Curitiba Bora lá? Caldinho de cana gelado Bom dia Bem movimentado, gente, vocês que gostam de lugar movimentado Essa Feirinha aqui tem bastante coisa Acontece todos os domingos aqui no Largo da Ordem Tem em Curitiba Estou filmando com o celular Não sei se vai ficar boas imagens, viu gente? Vamos ver A Feira começa sempre às 9 horas da manhã, tá gente? E vai aí até uma meio-dia Qual que é o horário da Feira? Das 9, meio-dia? Até as 2, obrigada Então, gente, a Feira começa às 9 e vai até meio-dia, tá? Bastante artesanato bonito Conhece esse trabalho? Não, não conheço É a renda de bilho Ah, a renda de? Bilho Renda de bilho É, aqui é todo o formato de que não é feito Aqui a gente faz essas grandes Que bonito São miniaturas Ela serve como depurador de ar também Que tem essência Qual que é o preço? Essa aqui tá 15, 20 e a maior 25 Ah, olha que lindos brinquinhos Brinquinhos de crochê Eu tenho um canal no YouTube, sabe? Sim Aí eu tô filmando a feirinha pra mostrar pro pessoal lá Tá, muito obrigada, viu? De nada É renda de bilho 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 Renda de bilho Não, não precisa, eu falei aqui, só tá gravado Bilho Tá certo, obrigado, querida Bom dia, viu? Bom dia Obrigada, senhora também É Malu Mulher em Portugal Bastante artesanato, gente Vamos subir que a feira é bem grande Vamos ver pra cá Tem vários locais A feira é enorme, viu, gente? Tem barraca de pastel Tô quase indo lá comer um pastelzinho desse de feira Que é uma delícia Mas tá um sol Deve estar uns 33 graus, eu acho Pra mais Igreja Bastante artesanato Quem gosta Os amantes Os galinhos Roupa indiana Eu gosto dessas roupas soltas Assim, ó Que a gente fica tão confortável, né? Só que branco Pra viajar pra lá e pra cá Não dá certo, né, gente? Não precisa comprar umas calças confortáveis Pra mim aqui no verão Porque tá brabo o verão aqui Muita gente Olha, quem gosta de artesanato Essa feirinha aqui é Pra vocês voltarem Gente, gente, gente Caramba Esse moço sempre fica ali na Rua das Flores também Estátua viva Ele agradece Quando as pessoas colocam Uma contribuição aí pra ele Uma arte bem legal, né? Bom dia Pra Dona Pinhos Bastante artesanato, viu, gente? É uma feira basicamente aqui É mais de artesanatos mesmo, aí Esses filtros do sonho Que eu acho bem legal Quanto tá os filtros de sonho? Esse que você tá olhando aí 50 50? Daí assim 8 Ah Assim 10 Tá Aí tem de 15 De 20 Tem de 30 Olha o do corpo ali Que massa Ai, que lindo Muito quente, viu, gente? Barbaridade Essas coisas aqui São mel Ai, que lindo 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 Aqui começa a parte de comida Lá para baixo tem também Umas barraquinhas de pastel Mas eu não sou acostumada a comer muito Comida gordurosa Evito um pouco comer Fritura, essas coisas Eu não como muito Mas estou quase tentada aqui A comer A comer Um pastel Estou tentada a fazer uma caricatura ali Vinha Estou tentada a fazer uma caricatura ali Estou tentada a fazer uma caricatura ali Bom gente, então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio na Feirinha do Largo da Ordem aqui em Curitiba Para quem gosta de movimento, de bastante gente, de artesanato Aqui é uma boa opção para você estar vindo no domingo de manhã passear Bom, se você gostou não esquece de deixar aquele like para fortalecer o vídeo, o canal Se não é inscrito ainda se inscreve também Ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos E eu espero você ainda aqui em Curitiba Com mais vlogs Um grande abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.